O Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que eu povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar Quem subirá até o monte do Senhor Que ficará em sua santa habitação Que tem mãos curas e inocente coração Que não dirige sua mente para o crime O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a paz O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Omnipotente Abri as portas para que Ele possa entrar